Música Senhoras e senhores, meu muito obrigado olha só, está dando continuidade o Chico é gravando tudo é meus amigos, eu vim dar aqui uma boa notícia a hora do lanche vamos lá lá e vamos lá Chico é o Thiago vamos todo mundo lanchar a hora do lanche chegou é maravilha, vamos lá de Paula não tem que escapar nada aqui, viu não, é para gravar tudo, é o passo a passo a informação do canal fica exatamente informação, informação de cada coisa que você faz a gente tem uns vídeos que é ruim a gente não faz detalhes detalhes, essa precisão que a gente tem de detalhes é isso aí aí acompanhando vamos lá meus amigos, vocês já estão todos convidados vamos lá, a hora do lanche e aí já vamos tem não e aí só avisar que a vida está boa e vai melhorar, porque agora é a hora do lanche, viu gente, se tiver uma vida melhor do que essa, não me diga não, que essa está boa demais é, é um momento para relaxar aqui debaixo desse pé de árvore Jojo, vamos para o lanche vamos lá seu Rodrigo, vamos lá Cesário Chico Museu não, nós vamos só lanchar, homem tomar ali um suco não está querendo tomar suco não, viu Giro do pescador Giro do pescador tomar suco na casa do Chaguinho é o pescador Giro do pescador tomei dois copos de suco do bacuri o bicho forte danado aquele bacuri oxe, achasse forte, fosse bom demais a gente faz o Chaguinho, mas ele está precisando, viu de tomar um giro desse a recomendação é caseira a recomendação é caseira a gente estava doente essa semana passada ah, por isso, você já estava levando para outra parte não é aquela parte lá não, que a gente já sabe não, é a outra ele pensasse outra coisa aquela parte que acontece com você é, porque tudo começa pela mente tudo está na mente, gente, tudo é na mente pois vamos lá, eu já convidei os meninos vamos lá, meus amigos é com certeza vamos lá, Tomateiro, tomar o suco esse é o peru, vamos lá merendar e ele estava falando que era bom trazer um peixe daquele no pangasso é, pangasso é bom passá-lo isso um peixão para a gente também exatamente é, Zé Maria está chegando o Daniel foi esperar mais um amigo que está vindo eu acho que ele já está vindo, né? eu também então o rapaz está vindo é para o senhor Rodrigo, a gente vai lá receber o senhor Rodrigo? chegou o Joãozinho, meu sobrinho eu pensei que era um isso vamos lá, vamos lá, meus amigos Tom, vamos para cá, pode fazer frente eu sinto que o Tom, é porque tipo assim pronto o Tom está à frente ali do trabalho vai, Ed Paulo, vamos aqui tomar suco vamos tomar suco, vamos só chegar para cá oh, rapaz, que alegria também estou recebendo aqui a irmãzinha na fazendinha o que que é isso? está bom demais é, só alegria Deus abençoe, meu filho, está bom? quem dizia que ia ajudar a molhada é nós perguntando para ele como é que está a cachoeira da irmãzinha agora ele... ah, sim, seu peru vai lá rapidão é um voo é um vai e outro volta é pois é, vamos só chegar para ali oh, meu Deus a recepção olha aqui, gente que alegria ele viu a dona oh, rapaz oh, meu Deus oh, rapaz só porque não fala, viu? rapaz está gordinha passando bem ele passa mais bem do que nós é, sim pois é, vamos lá, seu peru todo mundo tomar suco, vamos lá vem, está chamando, é bom dia, bacana bom dia bom dia valeu, valeu ai, você veio, que bom que você veio ai, que bom que você veio é, é, é é, é é, é então, então, pode entrar para cá, viu? pode ficar à vontade aqui é suco tem mais suco nessa jarra aqui, ó que está coberta aqui tem bolo nessas vasilhas aqui parece que é cajá é é, Raimundo, é cajá é cajá o suco? é isso, é cupuaçu abre aqui o negócio aqui, homem puxa, isso bora, meu amigo Zé, lá e vamos, todo mundo vamos lá, vamos lá vamos lá, Jãozinho tomar um suco porque aqui os preparativos aqui estão andando eita, rapaz me lembrei de uma coisa e aí, cara bom mesmo? tá bom vamos lá e aí vamos lá vamos lá e aí vamos lá e aí você já está vindo para cá obrigado, viu? isso aqui é família também? família, todo mundo aqui é família nossa nome? tá e aí, quer estar vendo os vídeos também? foi um acobrante muito obrigado, viu? e vai ajeitando os tanques e dá certo e você também vem junto com ele? isso é irmão também, viu? somos irmão então, irmão não é seu nome? Antônio Antônio que vem lá do Moçamba é Moçamba? como é o Antônio? e você? Geraldo Geraldo muito obrigado aí para assistir os vídeos obrigado por ter vindo aqui nossa, a gente merece tanta a gente fica feliz, viu? é, Rodrigo quem sabe breve a gente está lá, né? é vamos lá, vamos lá vamos lá muito breve é muita gente que está querendo plantar esse sistema que geral eu precisava olha só, meus amigos é uma alegria muito grande uma satisfação aqui do Chaguinha Pescador em receber todos esses amigos em minha casa eu me sinto um cara honrado um cara privilegiado por esses momentos aonde eu não tinha a mínima ideia sequer de gravar um vídeo hoje a gente conhecido né? e a conversa ali está boa onde a gente é conhecido através desses vídeos onde o Chico Museu me trouxe para esse mundo de rede social não canso de me dizer de agradecer e hoje está aqui um reconhecimento mundial e eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos os nossos amigos que nos assistem que nos acompanham que tem um carinho enorme pela gente eu tenho que fazer a gente eu tenho que fazer as escorras biológicas que a gente trabalha que a gente faz que eu quis cuidar também que eu montar uma foto que a gente fez é exatamente é rapaz aqui não é meu forte não viu aqui não é meu forte mas eu vou ir para o Rizal mas eu quero tá bom assim Chico vamos esperar rapaz tem bocas maiores tá ótimo na verdade que era um serviço para o nosso amigo Zé Maria que a gente convocou assim 24 horas antes aconteceu o imprevisto que ele vai nos explicar depois sentado numa cadeira foi que houve porque enfim tá dando certo aqui e tem mais gente ali tá acontecendo uma grande reunião ali sobre piscicultura com o pessoal aí que vieram do Ceará de Mucambo sem contar com o professor da piscicultura que é o Rodrigo Ferraz e aí os alunos estão todo mundo de boca aberta viu com certeza quando se trata de piscicultura ali é como o nosso amigo Rodrigo o homem é conceituado no assunto viu e na prática com certeza aí tá assando esses espetinhos de carne aqui são os espetinhos mais ou menos 10 quilos e ainda tem 15 galinhas caipira que foi morta com certeza tá tudo ali cozinhando e tem peixe 15 isso mesmo o André não viu isso não é porque o André saiu a criança dorme cedo não viu o abate de tanta galinha as penas tá aí cobrando todo o quintal ali por fora fique à vontade pronto senhoras e senhores agora vamos dar início aqui o segundo piso é o piso grosso o piso aqui de 3 centímetros não é isso Tom a minha média de 3 centímetros esse aqui é o piso final já foi feito o primeiro conforme você já assistiu meus amigos já assistiu no outro vídeo agora é o segundo piso e depois é só levantar a parede pronto meus amigos a mesa já está pronta agora é só aguardar os nossos amigos vamos finalizar ali a questão do piso já está tudo organizado aqui é os pratos a Nélia está trazendo ali já já um guardanapo aqui para cobrir aqui os os pratos e vai ser dentro de instantes e aqui já está tudo preparado não vou mostrar vai ficar tudo cobertinho já já os nossos amigos que estão aqui do outro lado vão ver o que vai ser o nosso cardápio de hoje já quero aqui agradecer a minha querida Raimunda que está cansada mas está cansada? eu estou um pouco ou muito? da maneira possível em que? é isso mesmo seu pigo está assando carne a dona Antônia também está aqui e agora é só aguardar né dona Antônia? é só aguardar o forrozinho e almoçar e degustar das delícias de dona Antônia e Raimunda e enxaguinha pescadora com certeza estava trabalhando lá e estava ajudando aqui na panela também com certeza seu pigo está por ali e a Raimunda está feliz muitas visitas a mãe está do lado o papazinho está do lado é só de agradecer a Deus né? agradecer a Deus eita meus amigos é só alegria é só felicidade já finalizamos aqui o piso o Toninho está só fazendo aqui algumas correções Toninho acho que é melhor nós deixar isso para depois e assaciar a nossa fome porque pode ir indo que é muita gente rapaz pode liberar o almoço pode né? pode mais uma etapa concluída com sucesso muito obrigado Toninho com certeza o Toninho está sempre à frente aqui do projeto e seu Rodrigo está por ali o nosso amigo César hoje está de aniversário está de aniversário está debaixo do pé de Tamarino na rede e é desse jeito finalizamos aqui Chico Web agora é hora de almoço a hora do almoço está praticamente quase passando é quantas horas no teu relógio olha ali por gentileza eu vou calcular aqui que seja 12h45 12h44 olha aí rapaz 45 rapaz eu nem olhei a hora não eu falei assim nem olhei para o sol foi brincando viu foi brincando mas acertou o nome disso aqui é uma vez só viu de pau isso aí é raro né é uma raridade mas rapaz deu certo a Toninha está por aqui olha o Reginaldo me filmando ali gente olha lá aí ele vai ele vai colocar ali amenizar não coloca os 1 rapaz vai rodando aí olha não está vendo agora está chegando aqui as últimas carradas de massa de concreto aqui para para finalizar aqui então Monteiro eu digamos que já é digamos não já é hora de almoço né você está com fome muito ou pô muito muito mesmo você calcula que se você chegar ali agora na mesa você come uns 10 quilos não uns 2 quilos só uns 2 quilos né pois está certo agora vamos para ali vamos fazer a chamada oficial porque é a hora do almoço já está tudo pronto já está tudo organizado aqui na mesa conforme você viu aqui anteriormente e é só alegria gente a reunião aqui está a reunião aqui está boa viu a reunião de fraqueza entendeu a de fraqueza é a contagem regressiva Raimunda Raimunda a contagem regressiva começou e aí vamos lá pois é o almoço já está pronto os meninos já finalizaram ali o tanque os meninos já finalizaram o almoço já está pronto e aí eu vejo parece que para cá a reunião está boa nem almoço não só olha para eu vou falar aqui o almoço já está pronto a senhora despertou agora pois é o almoço já está pronto o índice está só colocando uma massa em volta está finalizado ali já e aí ele disse que porque nós somos umas 10 pessoas aqui quantos é mesmo Chico mais ou menos vamos lá aí já pode todo mundo se servindo vamos lá meus amigos vamos lá todo mundo se servir vamos lá e os meninos estão chegando aqui também não sei o Tom deu alvará já pode almoçar porque está certo mas tem um alvará deles lá isso eu acho que a conversa ali estava boa o Rodrigo disse que não finalizou não olha o slogan do encontro o encontro hoje é florestal pois é o almoço está ali pegado fica a critério de vocês os meninos já disse eu sinto que eu estou com fome para mim todo mundo está com fome viu uma hora eu acho que é melhor a gente ir comendo né isso vamos gente vamos lá vamos vamos lá meus amigos vamos Eloísa vamos todo mundo para cá vamos aqui vamos aqui vamos todo mundo isso vamos lá todo mundo vamos lá porque seu peru está terminando de assar aqui a última grelhada olha conhece você através dos vídeos é seu peru seu peru ele é o que seu? é o seu sogro desse columim rapaz será que é pai ou sogro? não é sogro agora sim muito bem seu peru maravilha saguinha pescadão cadê o peixe assado saguinha assado não tem aqui não mas cozido tem ali viu eita seu peru pois vamos para cá meus amigos eu vos declaro a mesa aberta aqui tem os pratos olha aqui os pratos as colheres eee tá certo gente aqui arroz galinha caipira peixe cozido porco cozido aqui né a fustura da leitor não fustura não espinhaça carne de porco assado macarrão e a salada viu pode ficar à vontade os pratos aqui ó aqui os pratos aqui pode se servir pode você é o segundo primeiro é Chico vamos lá vamos lá o aniversariante do dia gente vamos cantar os parabéns para esse homem a mesa está bonita pessoal senhoras e senhores um minuto só um minuto um minuto só dos senhores porque temos que gravar também para o canal o sítio César e aqui também Chaguinha Pescador exatamente vamos cantar os parabéns meus amigos porque parabéns na fazendinha é outra coisa para gravar quem começa cadê mamãe cadê mamãe 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 é mamãe saiu bem na hora dos parabéns tem emoção da mamãe ver o filho completando 70 né 70 é motivo para ser feliz 30 30 30 cadê cadê Jojo está vindo está vindo Jojo está vindo mas meu amigo o que é isso o Gil do Pescador rapaz o cenegrafista está esquecendo de ligar as câmeras vamos lá cantar aqui os parabéns para o nosso amigo está gravando tudo em duas câmeras parabéns 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 para o nosso amigo o Cesário meus amigos cadê o é rapaz é uma alegria é uma satisfação ter você aqui com a gente neste dia tão especial o dia que você comemora mais um ano de vida e aí o Chico está servindo os pratos para nós é uma honra muito grande o que é isso o Chaguinha o pescador está suado eu não estava preparado mas eu estou preparado meus amigos meus parabéns muitos anos de vida felicidade que Deus abençoe você que Deus ilumine todos os seus passos que você continue sendo essa pessoa sempre assim alegre sorridente simples e simpático né desculpa como é que é que é mesmo fala aqui agradeço demais estou muito feliz de estar aqui com vocês com a segunda família que a gente encontrou através das plataformas do Youtube né estou muito feliz de estar aqui comemorando essa data e que venha mais mais data para comemorar com certeza é verdade e através do canal do Youtube o pantinho que ele tinha acabou acabou os pantinhos tudo acabou os pantinhos tudinho pois é pode ficar à vontade meus amigos a casa é nossa a mesa que está servido depois é assado vamos lá pois é isso aí meus amigos podem ficar tomateiro já chegam os pratos aqui Reginaldo já chegam aqui os pratos aqui está feliz a Raimunda a Raimunda está emocionada está bom demais está bom né é uma alegria uma satisfação em receber tantos amigos assim você já imaginava um momento desse vamos lá meus amigos pois é meus amigos agora todo mundo se servindo e a gente por aqui já já a gente mostra mais resenha obrigado a todos pelo carinho estamos por cá vamos lá a Bárbara e o Joãozinho chegando temos prato aqui meus amigos lembrando que daqui a pouco vai ter música ao vivo daqui a pouco tem a música ao vivo a Bárbara se preparou com o pedido e aí e aí e aí E aí